A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, estudando Evolução em Dois Mundos. E no capítulo passado, nessa segunda parte, no capítulo oitavo, ele falou em matrimônio e divórcio. E nós procuramos trabalhar a questão do matrimônio. Quando o André responde a questão, poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio, no plano físico, examinado espiritualmente? E aí hoje, nós vamos pegar o divórcio, já que no item 9, a gente vai continuar a falar sobre a questão da separação. Então, André Luiz continua assim. E para os companheiros que nos acompanham, nós estamos dando continuidade. No sexto parágrafo após a pergunta. Quanto ao divórcio, segundo o nosso conhecimento no plano espiritual, soma de parecer, não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Então, ele está falando aqui sobre a facilitação. Isso não quer dizer que alguém vai ter que viver amarrado a outra a vida toda. Não é essa questão da indissolubilidade absoluta do casamento, não. Mas é que muitas vezes, meus amigos, a noção de compromisso, ela vai fugindo. Ó, vou deixar até aqui minha casa preparada. Caso não dê certo, eu volto para casa, para casa dos meus pais, ou volto para minha casa. Então, eu já vou pensando, né, numa facilidade de convivência, que na verdade ainda é impossível para espíritos imperfeitos, tais quais somos. A nossa convivência, ela é delicada, ela é trabalhosa, porque nós somos trabalhosos. Nos faltam ainda muitos requisitos e temos ainda muitas dificuldades em morar na compreensão do outro. Muitas questões que precisávamos entender, trabalhar, para termos o relacionamento ideal, perfeito. Isso em qualquer aspecto, meus amigos. E assim como nós somos assim, o outro também o é. Então, o nosso contato não vai ser aquele mar de rosas. Ainda não dá para ser o mar de rosas. Por essa nossa situação dificultosa, por essa situação que nós vivemos. Mas, pode ser trabalhoso. Pode ser trabalhoso se a gente entender a posição do espírito imortal. É claro, a gente sempre sabe disso e fala isso. Quando chega a um nível de tolerância tal, né, de respeito em quaisquer aspectos, aí, e a alma não tiver condição de trabalhar aquele processo, porque também não adianta, né, se eu começo a me vitimizar sempre, se eu começo a me achar até superior ao outro, se eu me isolo, porque aí não é a convivência. Mas no momento que, mesmo com o trabalho, a alma consegue estar junto, ela consegue quase sempre esse esforço, é daquela que já compreendeu, é daquela que já deu um passinho além na questão evolutiva, com certeza será um grande ganho para os dois espíritos, hein, gente? Tanto para aquele que está passando a dificuldade, quanto para aquele outro que é dos dois lados. Tanto para aquele outro que não está passando, é que está sendo um algoz. Porque vai ficar a marca daquele espírito que um dia ele teve um contato com o amor puro. Um dia ele conheceu a renúncia. Um dia ele conheceu a dedicação. Um dia ele conheceu o perdão. Isso é uma marca indelével no espírito. Então, ele fala que não deve ser facilitado, porque é um princípio de responsabilidade assumido em comum. Esse princípio de responsabilidade é que tem que ser muito trabalhado, né, em todos nós, em muitos aspectos. Quantos de nós, muitas vezes, iniciamos um compromisso, né, e daqui a pouco nós deixamos o compromisso para lá. E assumimos em comum, porque na questão da relação conjugal, nós assumimos com o outro. E daqui a pouco eu abandono. Como é que fica isso? Então, ele continua explicando assim. mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem-lhe ainda as sugestões animalizantes. E por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida se situam, alegando imaginárias incompatibilidades e suportos e embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao de regrado narcisismo de que são portadores. Então, nós saímos, e aí vamos ver na obra Evolução em Dois Mundos, quando o princípio espiritual passou lá por aquelas experiências rudimentares, em que, na verdade, havia essa relação egoística, esse amor-egoísmo, o relacionamento era praticamente para a continuidade das espécies. Quando o homem descobre que quanto mais elementos ele tiver no seu clã, mais força ele vai ficar, então a poligamia vai se generalizando, por quê? Ele há de ter muitos filhos com muitas mulheres e vai se fortalecendo. E ele é o, vamos dizer assim, o gestor dessa movimentação toda. E essa ideia, essa experiência, ela está armazenada em cada um de nós. Ela faz parte de uma história, só que é de uma história passada. E aí, muitas vezes, eu começo nessa recordação, que nem sempre ela é tão consciente, ela é tão patente, mas ela acaba sendo uma motivação, eu acabo criando incompatibilidade. Ela não dá certo, não, não dá certo, não, sabe? Porque ele gosta de macarrão com molho branco, eu gosto de macarrão com molho vermelho. Ele gosta de ouvir música sentada, eu gosto de ouvir música em pé, dançando. E a gente começa a trazer essas incompatibilidades, que, na verdade, são características, porque cada um de nós é uma individualidade. e se eu tiver um pouco de bom senso, eu vou perceber que o outro não vai poder ser do meu jeito, porque o outro é o outro. E se eu tiver um pouco de memória, eu vou lembrar que, quando eu me encantei pelo outro, foi pelo seu jeito, que era diferente do meu. Foi pelo seu jeito, daquele jeito mesmo. Então, mas isso aí, ele fala que é atribuível ao quê? Ao desgegrado narcisismo de que são portadores. O que é o narcisismo? É essa questão em que eu só amo a mim mesmo. Olha só, eu amo a mim mesmo. Então, eu acabo ficando assim, é preso a um ponto de vista muito pequenininho. Muito pequenininho. E aí eu começo a me envaidecer, a me encantar, e só ver virtude naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso. Eu acabo querendo ser, como os antigos falavam, a palmatória do mundo. E isso vai me dar uma dificuldade, não só no relacionamento conjugal, como em todos os relacionamentos. Porque o outro que percebe que não é aceito, que não é acatado, que eu estou ditando normas, que eu sou uma ditadora, dentro das normas e tudo isso, daqui a pouco ele vai se afastar, ele vai ficar sozinho. Ele vai ficar sozinho, não. Ele vai procurar grupo e eu vou começando a me autoproporcionar um isolamento. Eu sou proporcional por mim, não é pelo outro, não. E através dessa visão do desregrado narcisismo, eu exerço viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira, mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou do suicídio espetaculares, com a fuga voluntária das obrigações preciosas. E quantas pessoas, e não são só as meninas, não. A gente sabe que as meninas, quase não são a maioria, mas muitas vezes os homens mesmo, a pessoa se vê ali e a pessoa fala assim, comigo eu controlo curtinho. É uma rédea curta. Olha só, gente. E vai chegando um momento que o outro não vai aguentar. E o outro não aguentando, ele vai acabar, né, ou muitas vezes, porque é imperfeito, porque é, ainda tem as suas dificuldades morais, ele pode caminhar pela linha do homicídio, do suicídio, tudo isso, pela grande pressão que ele sofreu, e essa pressão é em termos de quê? De quê? Dessa viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro. É como se eu pudesse controlar o outro totalmente, colocar do meu jeito. E a gente sabe de situações em que essa tirania é tão grande que o outro coloca até palavras na boca do outro. A pessoa não tem direito de fazer suas escolhas, não tem direito, porque o outro é quem escolhe sempre, quase sempre assim. Às vezes é vestido assim, mas fulano é tão frágil, fulano é tão fraco, fulano não sabe pensar, mas fulano é filho de Deus, fulano é um espírito. E muitas vezes o outro não é nem consultado se ele quer ser substituído naquela decisão. O outro decide. Percebeu? E aí acaba sendo uma imposição e que não é de acordo com a lei e que vai levar a essas doenças emocionais, a essas doenças do relacionamento. E a gente vê essas situações do homicídio, do suicídio, ou então muitas vezes da criatura aí ficando e se autoanulando, se autoanulando dentro do próprio lar. Então, amigos, estamos aqui pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro nesse programa que estuda as obras de André Luiz. E estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos. Estamos na parte segunda, em que são feitas questões a André Luiz, no capítulo oitavo, em que ele fala sobre matrimônio e divórcio e a questão entregue a ele é poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? E aí a gente vai, né, estar acabando esse capítulo que ele fala sobre divórcio para entrar no capítulo nono. Então, ele vai dizendo assim, é imperioso assim que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles para que não, para que se não agreguem a maior desgoverno e a benefício de si mesma a fim de que não regresse a promiscuidade aviltante das tábuas obscuras em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Então, são esses relacionamentos assim responsáveis, não é? Em que a criatura usa o outro, se deixa usar de uma forma que lembra bem o comportamento tribal que nós já saímos há algum tempo. e ele encerra dizendo assim, entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltaram amanhã ao acerto das próprias contas. Então, assim, o divórcio sendo aquele último recurso, aquele recurso necessário, para que não haja o mal maior. Mas, na verdade, gente, esse amor, essa disciplina que eu não aprendi, eu vou ter que aprender em determinado momento. Então, a gente está num adiamento desse aprendizado. Essa mensagem foi dada no dia 18 de maio de 1958 em Pedro Leopoldo através do médium Francisco Cândido Xavier. E aí, a gente vai aproveitar que ainda está dentro desse mesmo contexto no item 9 do capítulo 9 da segunda parte da obra Evolução em Dois Mundos, em que é apresentado a André Luiz essa questão, uma questão sobre o tema separação entre os cônjuges. E a pergunta é a seguinte, ocorre separação entre cônjuges espirituais? E ele coloca assim, pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer a questões e eventualidades terrestres. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após o venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar os círculos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados. Então ele está falando aqui duas situações. Muitas vezes está lá no plano espiritual aquela família espiritual, aquela beleza daquelas almas que se entendem, que se aninham, que trabalham juntos. Mas muitas vezes pela necessidade de trabalho para um serviço específico em que aquele companheiro tenha especialização para realizá-lo, ele vai ter que vir, vai reencarnar. Então, mesmo após aquele estágio venturoso lá no plano espiritual, ele vai ter que regressar, né? E às vezes, como é para tarefa, para trabalho, para ajuda, para experiências é bem, bem assim, vamos dizer assim, é duras, né? Para ajudar as questões, aí eu às vezes até para evitar determinadas eventualidades. sabe aquele espírito que às vezes aparece na Terra e a presença dele, o trabalho dele faz com que algumas questões comprometedoras não ocorram? Aquele que muitas vezes num grupo é ele que vai dar a ideia salvadora para que não haja uma falência, principalmente no setor moral? Então, muitas vezes é um desses espíritos que está na... há probabilidade acontecer e ele então sai, vamos dizer assim, da zona do conforto, da zona desse afeto puro, para reencarnar naquele meio, para ajudar. Esse meio poderá ser um meio familiar, que ele deixou, não. Mas outras vezes também, após esse estágio de beleza, de ternura, de aventura, ele vai ter que regressar para quê? Para experiências difíceis, porque muitas vezes, gente, ele deixou na retaguarda, ele deixou atrás, ele deixou pendente, alguns compromissos. Então, algumas almas não caminharam na mesma velocidade ou na mesma intensidade com que ele caminhou. E aí, ele está lá com o grupo dele, mas ainda por amor e por necessidade de resolver algumas pendências, algumas questões, ele acaba reencarnando. Reencarnando para quê? Com experiências difíceis para resgatar determinados compromissos. E aí, André Luiz fala para a gente assim, olha, vamos prestar atenção. Em ambas as modalidades de separação compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objeto de sua veneração e de seu carinho quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. E aí, vamos ver se muitas vezes no nosso âmbito social, nas nossas experiências mesmo, seja na vida profissional, seja na casa espírita, seja no setor da ciência, no setor da vida social, a gente não vê muitas vezes aquela criatura que a gente fala assim, puxa vida, parece que nasceu para apanhar, né? Olha só, que renúncia, faz, 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 será que ninguém está vendo o sacrifício? Será que ninguém está vendo o cansaço dessa criatura, a dedicação dela? Que coisa! é essa posição em que a criatura reencarna, é essa posição que ela reencarna, né? Nessa renúncia, nessa renúncia para auxiliar ao outro. E aí, no item, no capítulo 10, essa mensagem foi recebida em Uberaba, no dia 21 de março de 1958, pelo médium Valdo Vieira, é uma mensagem muito boa mesmo, quer dizer, era a separação. E aí, eu aproveito que tem uma obra, Instruções dos Espíritos, e esse nome é dado à obra, porque foi assim, eram reuniões que lá no Leão Deni havia entre um grupo de medicina espiritual, grupo do encontro de medicina espiritual, e alguns diretores espirituais da casa, doutor Erma, Baltazar. Então, o objetivo era as instruções para o encontro de medicina espiritual. Mas, graças a Deus, essas orientações foram gravadas. Foram gravadas. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que não era só para o encontro de medicina espiritual, mas era assim, para casa como um todo. E aí, com o tempo, a gente viu que não era só para casa, não era só para algum. Então, isso foi transformado em livro, nosso querido amigo Mário Coelho, fez a compilação trazendo da linguagem oral, porque eram conversas, entrevistas e tudo para a linguagem escrita, para que o conteúdo não se perdesse. E há o capítulo primeiro em que ele fala sobre a família. E o doutor Erma fala sobre amor egoísta, amor posse, que a gente ainda tem. mas ele vai falando muitas vezes, e ele traz aqui para a gente, a separação no plano espiritual. Em que muitas vezes, ele fala assim, a gente se separa quando está encarnado porque não se dão bem. Mas no plano espiritual, muitas vezes, os espíritos se separam não é porque eles não se deem bem, mas é que o progresso impõe caminhadas diferentes. Olha como é que as coisas vão se casando. Então, na verdade, o progresso do outro e o progresso dele. Muitas vezes, o espírito, ele tem que caminhar para resolver algumas questões, ou para aprender algumas outras questões. Então, isso faz com que o espírito escolha, escolha uma reencarnação, ou seja convocado para uma encarnação. Mas não quer dizer que haja antipatia, ou que não consiga conviver, porque esses espíritos, eles já aprenderam o que foi, o que é a convivência. Mas ele fala uma coisa assim, muito bonita, que eu acho que pode servir de estímulo para a gente. Ele fala assim, meu filho, a vida ensina-nos que quando você se põe no caminho de uma estrada, você tem que ir até o final dela para ver o que ela tem. Compreendeu? Você, quando entra em uma estrada, tem que ir até o final para ver aonde ela vai dar. Muitas vezes, vocês fazem isso e assim tem que ter alguma linha de progresso. Claro que a lei vai aproveitar em todo o mundo. Qualquer oportunidade, a lei aproveita. A lei não compactua com a nossa tolice. Faz você crescer no caminho que escolheu. Você deixa de seguir essa estrada. Entra naquela. A lei vai atrás de você e faz você progredir ali. Você deixou de caminhar, mas recomeçou. E aí, eu acho muito bonito quando ele vai dizendo, para a gente não trabalhar esse processo de culpa. Ah, mas aí, eu não levei até o final a minha tarefa. Não, naquele momento, o conhecimento que eu tinha, o entendimento que eu possuía, fez eu parar em tal ponto. Mas agora, que eu já conheço mais, que eu já entendo mais, que eu tenho uma possibilidade melhor, eu posso caminhar por outra estrada, eu posso fazer outras escolhas, eu posso refazer, eu posso até pensar, gente, ao invés, me perdoe, assim, a intromissão, é como sugestão, de ficar com um relacionamento de A a Z, cada vez eu busco um, outro, outro, eu começava a ver assim, o que não deu certo no outro, e por que não deu certo? Eu posso mudar alguma coisa? Será que não é a minha expectativa em relação ao convívio com os meus irmãos? O que pode ser mudado para a gente viver e conviver melhor? Então, são questões que a gente pode fazer portas adentro da alma, observar muitas vezes, não só no relacionamento conjugal, mas com os meus amigos. Eu sou uma pessoa acessível? Ou não? Eu sou uma pessoa que faço, conforme ele fala aqui, uma ditadura, uma, vamos dizer assim, um desregrado, uma tirania, uma viciosa tirania sobre o sistema psíquico dos outros, através de imposição, é sempre a minha vontade, sempre o meu jeito, é assim, que as coisas ocorrem? E aí, gente, a gente vai começando a aprender, vai começando a analisar e é esse aprendizado que vai nos fazer sempre pessoas melhores. Então, que a gente possa bem aproveitar essa oportunidade de reflexão, de entendimento e fazer uma revisada dos nossos relacionamentos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. – A Rádio Rio de Janeiro – A Rádio Rio de Janeiro – A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.